Muitas pessoas que veneram os 10 mandamentos não acreditam que o quarto é particularmente importante, muito menos obrigatório. Uma vez que você o compreender, no entanto, reconhecerá o quanto pode mudar a sua vida, e até mesmo o mundo, o que o mandamento do sábado é, e você começará a apreciar o quão relevante ele é para a sua própria vida. O quarto mandamento diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a sua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho ou filha, nem o teu servo ou serva, nem o teu animal, nem o forasteiro de tuas portas para dentro. Por que isso é tão importante? Primeiro, talvez mais do que qualquer outro mandamento, ele evoluiu o ser humano. Como? Por quase toda a história, a vida consistia basicamente de trabalho. De fato, os humanos eram burros de carga. Este mandamento e somente este mandamento mudou tudo isso ao insistir que as pessoas parassem de trabalhar um dia a cada sete. Segundo, mais do que qualquer outro mandamento, o dia de sábado lembra as pessoas de que elas são destinadas a serem livres. Como a segunda versão do mandamento, a resumida por Moisés no livro de Deuteronômio diz, lembrem que vocês foram escravos na terra do Egito. Em outras palavras, lembrem que escravos não podem ter um sábado. A luz disso, eu devo acrescentar que na versão bíblica, a não ser que seja necessário para a sobrevivência, pessoas que escolhem trabalhar sete dias na semana são essencialmente escravos. Escravos do trabalho ou talvez do dinheiro, mas escravos de qualquer forma. O milionário que trabalha nos sete dias da semana é simplesmente um escravo rico. Terceiro, enquanto a Bíblia não pôde abolir toda a escravidão, o mandamento do sábado humanizou grandemente aquela terrível instituição e até mesmo ajudou a tornar a escravidão impossível. Por definição, um dono de escravos não era obrigado a permitir que o seu escravo descansasse, muito menos que descansasse um dia por semana. Mas é exatamente isso o que o quarto mandamento ordenou. Até mesmo um escravo tem direitos humanos fundamentais. Assim, um escravo também é um ser humano. Quarto, o sábado, quase por si só, cria e fortalece laços familiares e amizades. Quando alguém não trabalha um dia a cada semana, esse dia se torna quase que inevitavelmente um dia gasto com outras pessoas, normalmente famílias ou amigos. Ele tem efeitos positivos semelhantes em casamentos. Pergunte a qualquer pessoa casada com alguém viciado em trabalho o quão seria bom fazer o casamento se o viciado não trabalhasse por um dia a cada semana. E você começará a apreciar o poder do dia do sábado. Quinto, o mandamento do sábado garantiu dignidade aos animais. Até mesmo os animais deveriam descansar um dia por semana. Ele é, até onde sabemos, a primeira lei nacional da história em benefício dos animais. E os seus benefícios para os animais certamente foram além do dia de descanso mandatório. Pessoas que se sentiam divinamente obrigadas a dar um dia de descanso para os seus animais eram muito menos pré-dispostas a tratar seus animais de forma cruel em qualquer outro dia. Agora, todos esses cinco benefícios do sábado, capazes de mudar a sua vida e até mesmo a sociedade, estão disponíveis para qualquer um. Você não precisa ser judeu, nem cristão, nem mesmo acreditar em Deus para obter todos esses benefícios. Mas a realidade é que aqueles que acreditam que os dez mandamentos foram dados por Deus são aqueles que mantiveram o sábado vivo. O fator Deus desempenha outro papel no sábado. Assim como a fé em Deus leva as pessoas ao sábado, observar o sábado leva as pessoas à fé em Deus. É por isso que a primeira versão dos dez mandamentos no livro de Êxodos termina com essas palavras. Porque em seis dias fez o eterno céus e a terra, o mar e tudo que há neles, e repousou no sétimo dia. Portanto, abençoou o eterno o dia do sábado e santificou. Independente da sua interpretação dos seis dias, e muitos judeus e cristãos não interpretam dias como período de 24 horas, o ponto é o seguinte. Cada vez que você guarda o sábado, você está afirmando que existe um Criador, e que o mundo não aconteceu do nada, que a vida não é uma coincidência sem significado, mas que é infinitamente significante. E, portanto, cada um de nós tem um significado e propósito único. Nada mal para um dia por semana. Não me admira que o sábado é um dos dez mandamentos. Não me admira que aqueles que o têm em suas vidas são geralmente mais felizes com vida familiar mais rica, com mais serenidade, uma comunidade de amigos, e sim, até mesmo mais saudáveis. Você deveria experimentar. Agradecemos novamente à Universidade Prager por mais esse vídeo.